Tá vindo agora? Sim, vem cá. Olha pra aqui, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Bom dia. Bom dia, né? Essa sebrancelha aí, quem fez? Essa sebrancelha que eu fiz foi eu mesmo, meu filho. Mas tá igual... Tá igual. Igualzíssima. Foi eu que preparei minha sebrancelha, eu mesmo fiz, eu mesmo contornei. Mas manifesto sai igual a sua, por quê? Porque ela também contornou a dela. Já aconteceu hoje, hein? Pronto, alguém chegou. O que eu disse hoje? Su! Nem Bolsonaro, aquele filho de raparinha. Tá revoltada com o quê, mulher? Tá revoltada com o quê? Cheguei lá, tu não tava lá, eu fiquei de... Manifesto. Olha aqui. Eu aqui, meu amor, sem sobrancelha. Sem beleza, sem cara nenhum. Sem cara nenhum. Não, viu? Puta é aquela que dá o rabo. Foi o quê, mãe? Foi o quê? Faz amizade. Olha! Aí, eu começo... Faz amizade? Faz amizade aí, meu velho. Aqui! Calma, calma, calma. Calma, que deixa a galera... Pera aí, calma. Se chega aqui agora... Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí... Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí... Pera aí... Pera aí... Eu vou tentar comigo, porque você pegar os outros derrotas de volta. Deixa eu chutar. O que é isso? É minha marido, meu ladrão, tá falando comigo que me roubou. Eu chiquei... Pera aí, porra, tu? Pera aí! Tu quer o quê comigo, pepino do caralho? Pera aí, porra! Tu tá botando o quê aí... Olha, vem cá, eu vou te dar para a Juju, velho. É o quê, meu irmão? É isso. Olha o passe, meu irmão, que eu pedi a tu. Ai, não! Não, eu não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, pô? E aí, mulher? Foi chegar a Bolsonaro, já era legal. Bora, boa.